Se não existisse a polícia, talvez seria um plano perfeito, né? Esse grupo, eles pegavam documentos falsos, iam em alguns postos de combustíveis em Goiânia e também a parecida de Goiânia, até agora foram identificados seis, mas pode ser que existam outros. E aí, por exemplo, pegavam um documento oficial de uma construtora. Aí ia lá, fazia o cadastro, eles chegavam lá e falavam assim, não, a gente vai pegar. E a gente acerta no final do mês, né? Tudo muito normal, né? Hoje em dia, pela credibilidade das empresas idôneas. Só que aí o pagamento não chegava e eles iam atrás, só que a empresa não estava sabendo de nada. Para a gente entender mais essa história, ao nosso lado está a delegada, a Cimele Lemos. Boa noite, delegada. Se não fosse a polícia, ia continuar tudo perfeito. Isso, se nós não tivéssemos investigado esse caso, eu acredito que ele estaria ainda agindo. E como é que foi para vocês chegarem até esses quatro suspeitos, já que vocês também cumpriram sete mandados de busca e apreensão, né? Foi um trabalho de investigação árduo, né? Com todas as informações que as vítimas passaram para nós, né? Nós conseguimos aí identificar esses suspeitos dessa prática. Como é que eles agiam? Eles chegavam lá no posto, se passando por uma empresa ou era pela internet? Então, a maior dificuldade é porque eles não compareciam pessoalmente na empresa, nos postos. O contato era feito através de WhatsApp e e-mail, né? O que dificultou bastante a chegar até esses suspeitos. E eles iam com galões? Isso. Eles contratavam fretes, né? Que iam com caminhões e pegavam os galões, enchiam. Então, eles, em momento nenhum, apareciam nos postos. E a conta chegava? Como é que fazia? A conta chegava, né? Alguns postos ficaram aí por um mês abastecendo sem receber, né? E quando iam cobrar, cobravam da empresa verdadeira e descobriam que realmente não eram eles que estavam fazendo a compra. E como é que vocês... Oi, P.H. Eu não sei se a doutora Simeli está me ouvindo, mas eu tenho uma dúvida seguinte. Esse combustível que eles conseguiam, né? Com esse golpe, com essa armação. Eles revendiam? Eles utilizavam para consumo próprio? O que acontecia? Eles revendiam. Agora tem que precisar achar quem ajudava nessa revenda, né? Porque quem comprou essa mercadoria está cometendo um crime também. Então, nós temos 10 dias aí para concluir o inquérito, né? Nós vamos continuar com as investigações e para ver se a gente consegue identificar outras pessoas envolvidas. Esses homens foram presos onde? Todos foram presos em Trindade. Em Trindade. E em relação a essas buscas e essas apreensões, aconteceram onde? Em Trindade. Seis em Trindade e um em Palmeiras de Goiás. Era casa, fazenda? Duas empresas e outras residências. É, PH. Não está fácil, não. A gente paga combustível caro e essas pessoas pegando de graça, né? Mas ainda bem que a conta chegou para eles também. Chegou e chegou cara, né? Queria agradecer à doutora Simeli. A gente já teve muito na DPCA, na época que ela esteve, fez um grande trabalho lá na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Agora, a pena, né, doutora? É que a pena para estelonato é muito baixa, né? Infelizmente, é um incentivo para o criminoso. Isso. Além de baixa, agora se tornou um crime condicionado à representação, né? É isso aí. O que significa, né? Que a pessoa precisa denunciar. Isso. E a gente sabe que às vezes a pessoa tem medo, né? Uma situação toda. É isso aí. Obrigado.